É lógico. Tá cicatrizando. Então, tá cicatrizando agora e depois vai ter que tirar o ponto, não sei que dia que vai tirar. Vai tirar o ponto também. Vai saber que é a semana que vem que vai tirar o ponto. Entendi. Ela não vai me chamar hoje lá pra ir lá e fazer alguma coisa, não adianta. Agora, semana que vem, ela vai, já colocou o dente na ponte e vai já colocar a ponte. Entendi. Já coloca a ponte e já deu certo. Já coloca a ponte e tá tudo normalizado. Normalizado, não. Tem uns dentes aqui que a gente precisa... Eu não sei se tem algum furo ou não. Tem que olhar. Ah, entendi. É se tem alguma caia nesses dentes, que não dá pra gente ver aqui. E eles lá, vê direito. Os dentes é muito...